Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, como sempre, às quintas-feiras. É sempre uma alegria a gente poder estar aqui de volta. Mas é curioso, toda vez que nós vamos fazer uma atividade espiritual, tudo está funcionando bem até a hora de começar. Quando vai começar, surge uma coisa, surge outra. Engraçado isso, né? Essa coisa de energia é algo um tanto inexplicável. Quando é uma vez, quando é duas, a gente entende. Mas quando acontece, na maioria das vezes, a gente fica realmente percebendo que existe, talvez, alguma eventual energia adversa. Mas vamos em frente, né? Hoje é dia do doutor Hans, né? Às quintas-feiras, nós havíamos marcado 18h45, já são 19h04, então peço perdão pelo nosso atraso, mas, graças a Deus, conseguimos colocar para funcionar o equipamento. E o equipamento é ótimo, é muito bom. E as pessoas que trabalham nele também. São coisas que escapam da nossa, sei lá, né? Do nosso entendimento. Muito bem. Hoje é o dia, então, que a gente abre espaço para o doutor Hans. Já temos feito, essa é a nossa reunião de apoio espiritual à distância. Número 13, né? É a décima terceira semana que ele se dedica a esse trabalho, ele se dedica a essa presença aqui entre nós, sempre nos dando uma reflexão, nos trazendo alguma contribuição, enriquecendo conceitos e nos dando a possibilidade de nos fortalecermos diante de todas essas coisas que estamos atravessando, todas essas dificuldades que estamos atravessando. Muito bem. Então, espero que você aproveite. Já deixei aqui a minha água, como sempre deixo. Espero que vocês também aproveitem. Eu vou me colocar aqui à disposição dele, né? Como sabem, eu trabalho com os olhos fechados porque o momento do transe é um momento muito específico, né? Se nós também não gravarmos, perde-se todo o conteúdo, né? Daquilo que ele trouxe. E como é que funciona o transe? Rapidamente, muito rapidamente, eu quero dizer o seguinte. O transe é um momento em que o meu campo vibracional, em função da prece que eu faço, ele expande e ele se posiciona ao lado ou às costas, né? Ele também se posiciona em prece, né? E nós criamos essa amizade entre nós, essa amizade espiritual e os campos se interseccionam. Há um contato entre os dois campos. Nesse momento, o pensamento dele influencia o meu e ele coloca as ideias dele, as palavras dele e eu sirvo apenas passivamente como um instrumento, né? Como um fusível, captador de energias e retransmissor de energias. Basicamente, assim, a curtas palavras, é mais ou menos isso que funciona. Quem sabe a gente faça um programa explicativo do transe. Talvez até você já tenha experimentado um transe alguma vez que, na verdade, é um estado alterado de consciência. Talvez você já tivesse experimentado isso sem que o soubesse, né? Sem que você tivesse noção. Muito bem. Então, vamos nos ligar às forças superiores da vida. Vamos nos ligar ao bem, ao bem desinteressado, à força superior. O propósito desta experiência é sempre um propósito de colaborar com todos aqueles que nos acompanham a fim de que nós tiremos algum proveito dessa energia positiva que emana da força espiritual superior. Então, vamos apaziguando o coração, acalmando os pensamentos, os sentimentos e nos colocando à disposição desses amigos para o nosso contato de hoje. Amém. Graças a Deus, Senhor Jesus amado, divino mestre, estamos aqui, mais uma vez, com a nossa alegria no coração de sempre, trazendo muita paz e muita amizade entre nós. Isso que o menino comentou a respeito da parte energética de fato é verdade. Existem níveis de energia e esses níveis possuem, digamos assim, polaridades, né? Polaridades mais negativas ou polaridades positivas e polaridades neutras. Dentro desse campo magnético há uma espécie de batalha espiritual que é exatamente a expressão dos pensamentos. O coletivo, não é? As forças coletivas estão muito agitadas, atormentadas em função das questões ligadas à pandemia. As forças coletivas estão excitadas. Ao mesmo tempo, se vendo na necessidade, na contingência, te lidar com confrontos dentro e fora de si para estabelecer algo que mantenha a sua qualidade de vida, mantenha o seu equilíbrio e as suas ações, mesmo que diante de tantas dificuldades ou de tantos imprevistos que surgem ao longo da estrada. Pela nossa experiência e pela nossa vivência, não há outro caminho que nos leve ao sucesso real, verdadeiro, do que o caminho do bem. E é importante refletirmos sobre de fato o que é o bem. A expressão do bem. O bem, talvez, em palavras mais acessíveis, seja a força inteligente capaz de harmonizar as nossas relações e as nossas atividades de um modo geral. Às vezes, experimentamos o bem em nossas vidas e outras vezes, quando não estamos assim muito equilibrados, digamos, ficamos um pouco refratários à força do bem, porque em determinadas circunstâncias perdemos a confiança no sentido inteligente das coisas. A bondade divina, que é o foco, a fonte principal das nossas ações, sempre emana amor, bondade, trabalho, inteligência, positividade, enfim, aqueles atributos que nos mantêm motivados a realizar a parte que nos compete. Porque cada qual do universo tem uma função específica. Você não é diferente, eu não sou diferente, nós todos temos funções peculiares ao nosso avanço espiritual. A pergunta sempre interessante é se estamos utilizando aquilo que sabemos. Porque nós não sabemos tudo, obviamente, aliás, o nosso caminho de aprendizagem é infinito. Mas alguma coisa nós já temos noção. Será que estamos colocando em prática o bem que já sabemos? Porque alguma coisa a gente já sabe. Alguma coisa a gente já conhece. Alguma coisa nós temos noção de vida. e essa pergunta faz-nos lembrar daquilo que está passando. A vida está passando, os dias estão passando, aliás, com a sensação de estar cada vez mais célebre, mais rápido. e aí nós nos questionamos. Estou fazendo o bem que eu posso e quando eu me refiro a bem, é bem. Não só aos outros, que é uma parte do bem, mas o bem a si mesmo. Porque muitas vezes fazemos mal a si mesmo. Muitas vezes nós nos abandonamos, muitas vezes nós nos envaidecemos e perdemos a noção da clareza, da lógica, nos perdemos numa série de narcisismos brutais, grotescos, esquecendo-se que somos todos de um mesmo tecido social. estamos todos interligados, cada qual na sua posição estratégica, mas cada qual com a sua função específica. E há muitas, muitas e muitas formas de você produzir o bem. Você não necessita exatamente ser um Francisco de Assis, por exemplo, que é a personificação do bem na sua mais alta expressão de vida, nem outros tantos mártires da história até mais recente para fazer o bem. Mas alguma coisa você pode fazer, um pouco de paciência para ouvir as pessoas, um pouco de tolerância com aqueles com aqueles que não andam no mesmo ritmo que você, aqueles que são mais lentos ou menos letrados do que você, aquelas pessoas que pensam o oposto e costumam ser críticos muito grandes de você, essas pessoas também precisam receber algum tipo de bem. logicamente não é o bem que nós gostaríamos de ofertar, mas é o bem possível. Se nós conseguimos neutralizar um pouco a força da negatividade em nós, estaremos conseguindo abrandar a fúria da negatividade das trevas que andam circundando os nossos caminhos. Eu fico me lembrando do apóstolo Pedro quando logo após a crucificação de Jesus, ele absolutamente derrotado por todas as circunstâncias que o envolveram, a negação três vezes, e outros tantos aspectos, que afinal Pedro era um homem rude, mas era um homem muito sincero naquilo que fazia. E quando houve a ressurreição do Cristo, quando Jesus voltou para abençoar os apóstolos, então ele se viu tocado de uma luminosidade muito grande e reconhecera que deveria seguir adiante fazendo o seu trabalho. Aliás, a chamada Casa do Caminho, que era dirigida pelo apóstolo Pedro, era quase que uma espécie de hospital, recolhendo os indigentes, os doentes sem rumo, aqueles que não tinham recursos para prosseguirem na caminhada, e logicamente é fácil de imaginar o grau de dificuldades que eles passavam em função de não terem recursos explícitos para a manutenção das despesas óbvias e naturais, porque ele acolhia quase sempre doentes desprovidos de recursos e de dinheiro. E, além disso, o cristianismo estava sendo muito perseguido por muita gente, especialmente a polícia, né, os romanos, que na época eram praticamente aqueles que coordenavam, que mandavam, cobravam os impostos, enfim, que eram os governadores daquele espaço. E como é que ele conseguia se manter? era muito curioso porque, embora alguns guardas romanos, alguns oficiais romanos, perseguissem o cristianismo na calada da noite, alguns deles visitavam a Casa do Caminho, mas não para abordar a condição crística, e sim para receber algum tipo de cura, algum tipo de benefício para algum membro da família, e graças à presença desses, vamos dizer assim, entre aspas, amigos ocultos que tinham uma ascendência no exército romano, é que eles conseguiam permanecer abertos, fazendo a sua atividade caridosa. Além disso, Pedro mantinha esporadicamente contatos com Jesus, que lhe orientava o que deveria fazer diante de tantas necessidades, tanto que o próprio Pedro, após algum tempo, começou não só as curas que ele já fazia ao tempo de Jesus, mas também a conseguir alguns fenômenos de multiplicação também de pães, de comida, e até de medicamentos utilizados na época para atender, porque na calada da noite alguns familiares romanos eram recebidos por Pedro para poderem ser auxiliados. Isso mostra que o bem ele sempre tem um recurso divino que nós não imaginamos. Todas as pessoas que fazem o bem, de algum modo, logicamente, a casa do caminho era uma só, mas todos nós de alguma forma, de alguma sorte, podemos fazer alguma coisa. O porteiro do seu edifício, alguém que faça um serviço simples, alguém que necessite de uma palavra amiga, alguém que necessite de um remédio, alguém que precisa de um encaminhamento qualquer para clarear um pouco a sua mente confusa. Imagine que nesta época pandêmica, quantas pessoas estão desavisadas, desavoradas, atormentadas, porque ouvem tudo que ouvem no noticiário geral e não sabem o que fazer. Essas pessoas têm dificuldades de colocar uma espécie de filtro nas notícias para poderem separar aquilo que é fato e aquilo que é versão do fato. de modo que o que a terra está atravessando, a mudança que a terra está atravessando, é uma mudança de caráter moral, em que as pessoas precisarão repensar tudo aquilo que vem fazendo da oportunidade que receberam para reencarnar. Porque a oportunidade na terra é bendita, talvez talvez você me diga assim, mas a minha vida é só dificuldade, é só problema, eu ando depressivo, vocês sabem que pela nossa experiência não há remédio mais eficaz para a depressão do que você fazer alguma coisa em favor de quem precisa. uma peça de roupa que você sabe que não vai usar mais, embora ela seja de uma costura bem conceituada, mas um modelo que você não usa mais e nem usará, e fica ali parada, vamos dizer assim, como se fosse um cadáver adornando o seu cabine sem serventia alguma, às vezes a sua prosperidade está travada porque você não se desfaz de coisas inúteis, porque a peça pode ser linda, maravilhosa, mas se você não a usa, ela não tem sentido para você, e de alguma forma, ela poderá ser útil para alguém, então você tem a roupa, você tem o sapato, você tem o agasalho, você tem a coberta, você tem o travesseiro, você tem aquelas situações que você não ocupa mais, aquele utensílio, e tanta gente está absolutamente necessitada, ah, mas Hans, eu não tenho nada disso, você pode, se você não consegue comprar uma cesta básica, você pode doar um quilo de qualquer coisa alimentícia, que sirva para alguém, alguém que você encontra na rua, alguém que vende uma bala, alguém que vende um pano, alguém que faz qualquer atividade artística para ganhar uma moeda, não importa, a necessidade do ser humano, ela está escancarrada diante dos teus olhos, nós não vamos resolver o problema do mundo, porque o problema do mundo é muito grande, e nós não temos nem competência para isso, mas que nós podemos melhorar alguma coisa, podemos, se você der alguma coisa que não faça mais sentido para você, para alguém que precisa de fato, você vai perceber que a sua depressão vai começar a se dissolver, a sua carência ídem, você vai começar a se sentir melhor, você vai começar a se sentir mais motivada, mais motivada, a caridade ou o fato de você pensar na necessidade do outro, utilizando aquilo que você tem a mais, sem uso, isso efetivamente é deslocar o bem para onde ele será devidamente utilizado, necessário, e abrindo espaço, inclusive, para que a tua prosperidade ande, porque você deve ter notado também que a tua prosperidade está travada, está parada, sua vida afetiva está sem brilho, seu convívio familiar está difícil, as pessoas já não se gostam tanto, elas se suportam, ou como diz o professor Emmanuel, que era o grande mentor e guia espiritual do Cico Xavier, as pessoas acabam ficando juntas e se odeiam cordialmente, isso é muito forte, porque nós vamos perdendo a nossa essência de amizade, o nosso convívio, claro que nem tudo são flores no convívio, nossas dificuldades aparecem mais, nossos desacertos, nossas opiniões, nossas dúvidas, nossos medos, tudo isso aparece muito, mas se você começar a trabalhar em função do bem que você souber fazer, eu garanto a você que a sua vida vai melhorar, porque eu tenho visto acontecer isso inúmeras vezes, mas inúmeras vezes, você pode dizer, não tenho nada, não tenho nada para dar, mas alguma coisa você pode dar, nem que não seja algo material, você pode dar um sorriso, um minuto de tolerância, licença para uma pessoa cansada, sentada, coletiva, você pode ter uma expressão de compreensão ou de compaixão para aquelas pessoas que errar, ser menos ácido e crítico diante das faltas alheias, porque ninguém pode garantir que amanhã todos nós não sejamos aqueles que cometem as piores atrocidades do planeta, por isso, esse momento é mágico, assim como era mágica a possibilidade de atender um doente na casa do caminho, todo aquele suspense e aquele medo, afinal, quando chegavam as tropas, nunca se sabia exatamente o que iria acontecer, no entanto, a bondade divina sempre arrumava uma forma de trazer do amor aquela relação positiva entre as pessoas, mas o bem não pode ser uma coisa exclusivista, o bem só aos meus, só aqueles que estão à minha volta, este é quase que um dever, mas o bem com o estranho, eu sei que hoje a vida está ameaçador, não se pode confiar em tudo e logicamente temos que ter as nossas restrições em função do desequilíbrio social que anda vigente no mundo, no entanto, para que nós possamos desacorrentar dessa, vamos dizer, essa prisão mental do medo, desacorrentar as nossas frustrações, as nossas carências, os nossos fracassos, os nossos abandonos, não há medicação mais adequada do que fazer o bem, e o bem deve ser bom para quem faz e bom para quem recebe, o bem não pode ser uma expressão unilateral, ser bom só para quem faz e não ser bom para quem recebe ou vice e vice-versa, tem que haver algo de você que se desprenda, o conhecido dar dando-se alguma coisa. Não é fácil porque nós estamos sempre ressabiados e igualmente perdemos a confiança na força de Deus. Se Jesus nos prometeu que quando duas ou mais pessoas orassem em seu nome, ele, em pessoa, lá estaria, é um compromisso. então, ligue-se com a força crítica, ligue-se com a força, que se você não acredita nisso, ligue-se com a força do bem, genericamente, e a sua vida vai ganhar um tônus de positividade, de produtividade, de saúde, a sua saúde ficará mais fortalecida, os problemas insolúveis começarão a ser abalados por capacidades e potencialidades de solução, as coisas vão andar. Ah, mas está tudo difícil, essa é a frase clássica que se ouve, está tudo difícil, tudo difícil, vai piorar se nós nos colocamos efetivamente abertos a essa forma de pensar, será muito difícil sairmos da posição em que nos enfiamos. É por isso que nós estamos fazendo essa conversa hoje, é pra você, pra você saber o que você está fazendo de você. ninguém está pedindo aqui santidade, ninguém está pedindo pra você dar o que não tem, ninguém está pedindo pra você ser aquilo que você não é, do jeito que você é, do jeito que você sabe, do jeito que você tem, ainda que você tenha pouquíssimo ou nada, faça alguma coisa, porque o bem tem o poder clarão mágico, o poder da magia do bem é impressionante, ele muda cenários, ele transforma pessoas, ele modifica situações intransponíveis, mas é preciso experimentar. Agora, se você está desanimado que você fez o bem e achou que você ia ter conhecimento, que você ia ter gratidão das pessoas, que as pessoas te elevassem a conta de quase santo, isso não é o bem, isso é mercadoria, isso é troca, ou isso é compra, eu te dou isso pra você me dar aquilo, não, não funciona assim, o bem precisa ser espontâneo, do seu jeito, e eu vou trabalhar para que no seu caminho apareçam oportunidades para você fazer alguma coisa, claro que eu não vou aparecer e não vou evidentemente ser juiz de coisa nenhuma, mas a oportunidade vai ajudar você, sabe aquela coisa na sua vida que não destrava, sempre tem alguma, uma coisa que não destrava, que não vai, uma infelicidade que não cede, uma coisa esquisita que não anda, fica aquela para cada notícia boa vem dez pancadas contrárias, isso precisa mudar e só muda quando você começa a expressar a força do seu bem, e ainda que o medo nos ronde, eu convido você a experimentar a confiança em Deus, porém, fazendo a sua parte, porque o bem não é só uma oração, o bem não é só uma meditação, o bem é uma atitude digna, quando você trabalha, quando você produz, luz, quando você é ético e sobretudo quando você é responsável pelas coisas em que você interfere, isso é expressão do bem, não precisa ter esse sentido esotérico ou metafísico, não, é como se fosse uma expressão natural da vida, vida, no entanto, os efeitos disso é que são mágicos, os efeitos disso é que são impressionantes, ainda que seja uma espécie de caridade começante ou vacilante, não importa, faça alguma coisa, mas não comente isso com ninguém, não faça propaganda, compre um quilo de um alimento, encontre alguém na rua e simplesmente dê, só isso, anonimamente, você vai sentir uma alegria muito grande, você vai sentir uma força muito grande, pega aquela peça de roupa que tem alguém que está com necessidade, faça isso, encaminhe isso para um presídio, por exemplo, que na época de inverno, mais difícil, difícil, a situação que já é dura, se transforma em algo muito complicado, muito difícil, ah, mas eles estão lá porque eles são bandidos, criminosos, eu sei, mas não seremos nós os juízes, mas se você puder enviar um cobertor, se você puder enviar um cabeceiro, se você puder mandar alguma coisa, uma comida, se você puder enviar algo que possa minimizar as noites intermináveis de grupos de pessoas que estão ali segregadas na experiência dura da penitenciária, porque não pensem vocês que tudo isso é fácil, não é fácil. No entanto, quando o bem faz alguma coisa, todo o clarão parece transformar as situações mais duras em menos duras. Vai resolver o problema da pessoa? não vai resolver, mas vai amenizar. Quando alguém reconhecer que apesar de tudo que tenha feito, encontrar no gesto amigo de alguém desconhecido, alguém que se lembrou deles e mandou uma peça de roupa, isso tem um efeito extraordinário, muito grande, mas muito grande mesmo assim como existem outras instituições necessitadas, complexas, difíceis. Então, eu convido você a pensar no seu jeito de fazer o bem. Aquele parente desagradável, mentiroso, inventor de conversas absurdas, ele é uma pessoa desequilibrada, mas você pode ajudá-lo de alguma forma. Se não for ouvindo, pelo menos colaborando com algo que possa dar algum nível de conforto, e se você conseguir neutralizar ainda a raiva contra ele, então você fez um benefício extraordinário. Eu fico imaginando como é que Jesus faria com todas essas diferenças, ao estudarmos a vida dos apóstolos e a diferença entre eles, como é que Jesus conseguia lidar com tantas diferenças. ah, mas ele é Jesus, claro, ele é Jesus e não somos nós, mas ele nos alertou para o fato de que poderíamos fazer o que ele fazia e ainda muito mais. Então, sem nenhuma ideia ou pretensão de qualquer coisa crística nesse nível, nós podemos ao menos tentar ser mais humanos, inclusive consigo mesmo, porque muitas vezes nós somos muito duros conosco, nos cobramos incansavelmente, exigimos de nós aquilo que não temos para dar, então a nossa cabeça está sempre em guerra, sempre em desalinho, sempre em desacordo, sempre em dificuldade, porque não conseguimos aquilo que desejaríamos. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para hoje. Releva aquela palavra mais dura que alguém te disse, aquele irmão que você não conversa mais porque ele fez o que fez, e a família se dissolveu, e a família se desmantelou pela ganância de um, pela expressão egoística do outro, somos humanos, mas eu convido você a fazer o oposto, não faça a propaganda disso para ninguém, mas resolve por ele, peça para que a luz divina o desperte para o caminho confuso e complicado que ele está. O despertar não depende de você, mas o seu pensamento sobre ele pode produzir uma força de despertar que permita que ele acorde do mal que vem fazendo a si mesmo e aos outros. O pensamento do bem inteligente é mágico. E se você experienciar isso, você vai poder comprovar tudo que eu estou lhe falando, mas é preciso experienciar. Então, faça as suas preces, faça as suas ações, se você tiver uma intuição de fazer algo para alguém. Mas se você não foi chamado nos problemas dos outros, não intervenha, porque às vezes a gente quer se meter no que foi chamado. Ok, eu compreendo bem isso. No entanto, fazer algum bem despretensiosamente pode ser um caminho interessante para cuidarmos da nossa carência, da nossa depressão, da nossa doença, do nosso abandono, da nossa frustração, da nossa rejeição, porque nos sentimos rejeitados, porque as pessoas esquecem de nós. Talvez as pessoas esqueçam de nós, porque nós nos esquecemos de nós também. Nos esquecemos de viver, nos esquecemos de levantar, nos esquecemos de buscar vencer a própria preguiça e recomeçar. Já tentamos algumas vezes e caímos outras tantas, mas é preciso seguir. é preciso recomeçar e às vezes estamos sem forças morais para isso. Então peça que a bondade divina te inspire, te fortaleça. Você vai sentir uma alegria tão grande em fazer o bem que você vai ser um adepto e vai descobrir com clareza que é a ação mais inteligente que existe. Não se impressione se as pessoas não te agradecerem, se as pessoas não reconhecerem o gesto. O importante é que a tua consciência sabe muito bem o que fez e está com o coração tranquilo, está com a serenidade garantida e as guerras mentais se dissolverão para que você viva num estado de alegria. Você pode ler as biografias dessas pessoas importantes que nos ensinaram bem ao longo da história. Dentro delas havia uma magia impressionante e apesar do volume imenso de dificuldades que elas enfrentavam, elas lá estavam. Com alegria de viver, com alegria de fazer. O apóstolo Paulo até chegou a dizer que ele se regozijava na tribulação. É tão impressionante escutar uma frase dessa, como é que uma pessoa pode ter júbilo na dificuldade. talvez seja um nível que a gente desconheça. Eu, pelo menos, ainda não sei pensar assim, mas sei que um dia entenderei o que o apóstolo quis dizer. Então, vamos no começo do começo do Beabá. Fazer um bem. Eu não vou esperar a resposta, eu não vou esperar o obrigado, eu não vou esperar ser lembrado, não. Eu vou fazer o bem pela minha alegria de poder realizar algo. E se possível, se eu conseguir isso, não vou contar nada pra ninguém. Porque ninguém precisa saber desse meu exercício de querer ficar em paz comigo mesmo e aproveitar melhor os recursos que, aliás, a vida está investindo em você e te dando inúmeros recursos pra você poder fazer alguma coisa positiva. Não é que você vai ficar sem nada e dar tudo pros outros, não é esse nível de extremismo, mas é aquilo que eu tenho a mais, que não tem a menor serventia a mais para mim, talvez possa ser exatamente tudo o que uma pessoa nesse instante possa estar precisando. Dê uma olhada lá no seu guarda-roupa, dê uma olhada lá nos seus guardados, você vai se surpreender com o tanto de coisas que estão lá, quase que escondidas, que você nem lembra mais, mas no fundo do teu coração você sabe que não usará aquilo lá nunca mais. vamos fazer o bem andar, vamos fazer o amor rodar, vamos fazer a magia inteligente da luz iluminar o caminho por onde passa e você vai ver ideias brilhantes aparecerão na sua mente, oportunidades de trabalho, oportunidades de reconciliação familiar, de recomeço, de renovação, magicamente a sua vida irá se reconstruir. Você tem talentos, não entere os teus talentos. Se você conhece a parábola dos talentos, você sabe que aquele que enterrou o talento com medo da cobrança, ele efetivamente não produziu nada, mas o talento foi dado a ele e você tem talentos, mesmo que não os considere assim, você tem talentos. Pensa no bem. Eu vou pensar aqui e tudo que eu puder fazer para aparecer em situações, para você realizar algum tipo de bem, para depois me dizer que experiência foi essa. Eu tenho certeza que nós vamos rir muito de tudo e vamos nos sentir cada dia mais felizes por tudo de bom que a vida nos tem ofertado. Então, eu agora peço a vocês que fechem os olhos e vamos apaziguar os nossos tormentos. desacelerar as nossas mentes, desacelerar o nosso coração, respirar num ritmo mais sereno. Quando eu entro nessa dinâmica, eu consigo neutralizar um pouco a força do tormento externo sobre mim. E o tormento externo conduz efeitos de estresse muito profundos se eu não reconhecer as suas ações sobre mim e me deixar levar por todas essas ideias. Lembre agora de pessoas que você sabe que realmente estão precisando. São pessoas do seu conhecimento, são pessoas da família, são pessoas que estão nos hospitais e precisam a bênção da sua oração, são pessoas que se perderam na bebida, nas drogas, no crime, no desregramento moral, são pessoas que saíram do próprio trilho imaginando que a aventura da vida era pra fazer só o que se tem vontade e pronto. Imagine aqueles que por obra de um destino divino acabaram assumindo cargos de chefia política, governamental, com responsabilidades públicas. Imagine como essas pessoas são bombardeadas pelo volume de opiniões contrárias adversas. Logicamente, não somos obrigados a concordar com as decisões e as atitudes delas, evidentemente. Mas imagine as pessoas expostas a todos esses divaneios como se fossem vitrines recebendo pedradas. apesar de não concordarmos muitas vezes com as escolhas e os caminhos, faça um pensamento bom pra isso. Se eles estiverem errando, que a sua prece os ajude a despertar do caminho equivocado para um caminho mais justo. mais equilibrado, é importante lembrarmos que são pessoas. Embora imaginemos que eles tenham todas as vantagens do mundo, conhecendo bem os bastidores como eu conheço, posso lhes dizer que na prática nem sempre é assim como se pensa. Daqueles que estão dedicando a sua vida aos hospitais, horas e horas e noites em favor do sofrimento alheio, em favor de minimizar a dor humana, ainda que muitas indústrias lucrem com o uso enlouquecido de medicações, essas pessoas também são pessoas e precisam reconhecer que podem utilizar parte dos seus lucros para produzir um bem coletivo. todos precisamos, aqueles que estão iludidos com o lucro, com a ganância e que estão assentados sobre muito dinheiro, podemos imaginar que a vida dessas pessoas seja um paraíso, mas conhecendo os bastidores como eu conheço, posso lhes garantir que nem sempre é assim, seja como for, todos nós somos movidos pelas necessidades e essas pessoas também as têm, as necessidades são grandes, logicamente o mundo passa por uma enorme transformação, mas na essência a transformação é de ordem ética, moral e é para todos nós sem exceção. Aproveitando a oportunidade que a vida me dá se eu tiver intuição de poder colaborar com alguém sem que ninguém saiba, eu aconselho a fazer isso porque o bem é um clarão mágico. Faço isso há muitos anos e posso lhes dizer que me transformei de uma pessoa obscura, vaidosa, em alguém que começasse a pensar em se tornar um ser humano. Quando percebo que apesar dos meus medos e da falta de confiança eu optei pelos caminhos do bem, do amor e da tolerância e investi nisso, é como se eu ganhasse uma nova chance em meio aos meus antigos e atrapalhados modos de viver e de me posicionar. Deixa esse amor divino igualmente envolver você seu corpo, sua mente, seu espírito, sua emoção, sua consciência, deixa esse amor se irradiar, isso atrairá as coisas boas que acabaram ficando pelo caminho e irá dissolver o medo e as incertezas que tanto te amedrontam, que tanto te confundem e que tanto te inibem a ser quem você essencialmente é. deixe-se bem irradiar no seu corpo, no teu espírito, na tua casa, na tua família. Diferenças sempre haverão entre nós. os juízes, mas não seremos nós os juízes, embora tenhamos a nossa opinião própria, não seremos nós os juízes que apontarão um dedo para esse ou para aquele. só assim você vai encontrar o estado de paz, porque o estado de paz só vem com o exercício do bem. Ainda que ele seja tímido, ainda que ele seja inseguro, incerto, começante, experimente. não há motivo mais auspicioso de viver do que o bem. Gostaria que você pensasse nisso, irradiasse isso na sua casa, no seu grupo familiar, no seu trabalho, na rua, onde você estiver, o retrato da sua presença, seja a presença sábia do bem, a presença sábia do amor, que escuta mais do que fala, e que age mais do que diz fazer. fiquem com Deus, fiquem na paz, fiquem na luz. e que a presença sábia do bem, e que a presença sábia do bem. Obrigado.